E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, vim trazer um mapinha show de bola no dia de hoje, mas primeiramente quero agradecer a todo mundo que me apoiou ontem e que você possa me apoiar hoje, tá? Se você não apoiou, tag Coyote Space, isso faz um bem maior pra mim, se você puder pôr a tag aqui na loja de itens, tá? Você não gasta nada a mais, você ajuda muito o canal, você até agradecer a todo mundo que faz isso por mim, beleza? Então como você sabe, tá rolando essas tarefas do Pirata do Caribe, a tarefa de descobrir pra você ganhar experiência de efeito criadores, esse mapinha vai ajudar você a fazer isso, beleza? Então é só você fazer que você vai conseguir aí completar os estágios, normalmente você fazendo duas, três vezes você já completa os estágios da tarefa, então... Então acabamos de entrar no mapa, se você segue o canal, esse mapinha a gente nasce em qualquer local dele, tá? A gente tem que ir atrás do, é, como fala, eu esqueci o nome daquele negócio, mas já vou tentar lembrar pra vocês, do container amarelo, beleza? Que ele fica aqui ao redor do mapa, tá? Ao redor dessa casinha aqui, ó, lá, ele tá lá do outro lado, é pra lá que a gente vai pra gente começar aí, ir para o local de Pouco Coyote, tá? Mapinha de Coyote, mapinha fácil, né? Pra vocês ganharem XP, então você vai vir aqui, amarelo, laranjado, talvez eu tô falando errado a cor dele, mas aqui, ó, no começo você faz um gesto, Qualquer gesto que você fazer, você vai pra frente e pra trás, desculpa os lag aí, aí você já vem pra aqui, pros 900 segundos que a gente espera nesse mapinha, que é equivalente a 15 minutos Vamos aguardar aqui pra gente Pouco Coyote, caso você aí queira guardar aqui no mapinha e ir ganhando um pouquinho de XP, você tem essas ilhamos aqui que você pode atirar, tá? Aqui, ó, beleza? Então você ganha uma cor de XP se você quiser aqui aguardar atirando, mas eu vou esperar aqui, assim que dá o tempo eu retorno e mostro pra vocês o resto do mapa Então voltei, acabou de zerar o tempo, assim que zerar, vamos aqui pôr o código, tá? Vamos pôr o código, caso você põe o código e não der certo, me perdoa do fundo do coração O código é mil, quer dizer, 19 mil, né? É 736, então é 19.736, esse é o código que você vai pôr, você dá Enter, tá? Pode ver que zerou aqui, a gente vai entrar para o mapinha e a gente já vai começar a ganhar XP Caso você põe o código ali, não seja isso, me perdoa, tá? Que esses mapinha, eles mudam a constante de código, então assim que eu soltar o vídeo, já vai fazer os botões Vamos trocar para o lado direito, vamos para aquela ilha lá A gente para o primeiro botãozinho XP, tá? A gente vai aqui na parte de cima Opa, desculpa aí a travada, aqui tem uma portinha, vamos entrar nela, vamos descer um andar, tá? Vamos descer dois andares e vamos descer mais um, três andares, tá bom? E aqui você vai encontrar essa porta, que é só você entrar nela, tá? Você vai entrar neste local e vamos vir para cá Onde a gente vai achar esse banheiro e aqui no espelho você vai encontrar o primeiro botãozinho XP Que é só você apertar para você ganhar uma quantia boa de XP, beleza? Então o botão está fresquinho, agora a gente vai para o lado esquerdo, lá para aquela outra ilha, tá? Vamos lá para a gente começar aí a pegar mais XP Pode ver que já está com uma quantia boa, esse botão aí vai te dar aí de 30, 50 mil XP Depende do XP que você fez no dia, ó Vai começar para vocês Dependendo do XP que você fez no dia, você vai ganhar uma quantia a mais ou igual, tá? E se puder deixa o like, não sabe? Isso ajuda muito o canal Vamos entrar aqui Aqui a gente vai vir aqui nessa parte, tá? Na onde que está essa porta aqui, abaixada E a gente vai subir aqui na parte de cima, beleza? Vamos tentar Beleza? E aqui neste cantinho já, ó Você já encontra o próximo botãozinho de XP Que é só você interagir com ele para a gente já acelerar mais o nosso XP Então, dois botões aí, bem show de bola, moçada Esse mapinha está bem top, aí você vai ganhar uma quantia boa Já estamos aí com mais de 65 mil de XP Vai bater agora, tá? Então já estamos com a quantia boa aí até o momento Então, deixa eu dar uma cortadinha Agora vamos para o próximo botãozinho Que é aqui onde está essa fábrica, né? Aqui é uma fábrica, se eu não estou enganado É aqui que a gente vai ir Então vamos vir para cá Vamos vir aqui no oeste da porta O mapinha é rapidinho Você vai fazer ele bem rapidinho Agora a gente tem que subir aqui, ó Vamos tentar ver se eu dou conta de subir de primeira Opa Cai Vamos ver, até uma hora nós dá conta aqui de subir Aí, subimos e aqui a gente encontra um botãozinho que é só você interagir, beleza? Bem fácil, não tem nenhuma dificuldade Agora vamos voltar para lá Para a gente subir para o mesmo local Vamos ver se aqui está com um negócio de gravidade Então por isso que vai muito rápido aqui subir Agora vamos para cá, beleza? Vamos subir aqui É que a porta aberta Aqui já vamos encontrar um botãozinho aqui nessa parede, beleza? Aqui nesse cantinho aqui Deixa eu ver se aqui Então mais um botão aí Para a gente aí ganhar uma quantia boa Já estamos aí com mais de 80 mil XP E agora a gente vai olhar para trás A gente vai vir aqui, ó Onde está aquele Ali Esse é um quadradinho branco Para a gente finalizar o mapinha Então o mapinha aí para você catar aí de 50 a 100 mil XP Tá? Dependendo aí do tanto XP que você fez no dia Vamos cair aqui Aqui primeiro a gente vai olhar para lá, tá? Vamos para o canto esquerdo Primeira vez você vai clicar neste botão primeiro, tá? E depois você vai clicar neste outro botãozinho Para você vir para este local, beleza? E aqui vamos sair daqui Deixa eu só clicar aqui em sair Vamos voltar aqui para o mapinha Então esse daqui É o botãozinho de hoje, tá? Que a gente vai ganhar XP Deixa eu ver se tem como ressurgir Ah não, é aqui mesmo que a gente vai Eu queria mostrar para vocês outro negócio Mas agora não Opa, deixa eu tirar essa vaquinha Essa vaquinha me deixa perdida, beleza? Então o mapinha de hoje O mapinha rapidinho para você catar aí Pelo menos 50 a 80 mil Depois se você quiser deixar aqui a FK Deixa pelo menos uns 2 minutos Para você ganhar uma quantia boa Se não você sai e faz de novo Então se você gostou não esquece de deixar o like E lembrando que amanhã eu vou soltar as tarefas E amanhã tem outro mapinha para ajudar você A escatar as recompensas aí Que vai liberar do Pirato do Caribe, tá? E um forte abraço e fica com Deus E aí Tchau, tchau.